Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de online soccer manager e este vídeo tem de começar com um agradecimento especial ao nosso grande amigo Zé Tigreza porque ele faz-nos uma super doação e está disparado no ranking de melhores doadores. Ele foi o nosso primeiro doador deste mês, obrigadíssimo, obrigadíssimo, e ele sobe aqui ao primeiro lugar sobe não, reforça, porque ele já estava como maiores doadores de todo o canal é um agradecimento muito especial que eu lhe deixo, obrigado por todo o apoio que nos tem dado obrigado aqui ao Zé Tigreza, grande abraço, e ele está a liderar a Liga 2 do modo carreira e agora vamos começar com a Liga 1, nós temos um jogo a estrear a Liga 1 contra Mr. Zonin é um treinador que eu não conheço assim tão bem, mas está num ótimo grupo, Quinas de Ouro ele vai jogar em casa e nós vamos jogar fora, é a primeira jornada, os planteios estão praticamente todos iguais não há diferenças significativas e nós testámos um 5-2, não, um 5-3-2, ok? uma tática muito defensiva, bastante defensiva, portanto temos um bloco defensivo forte com os médios a apoiar a defesa, um 5-3-2 meta, para quem quiser aprender a jogar na tática já temos vídeo no canal sobre isso, é só procurarem e vamos ver como é que corre, bora lá, bora lá, vamos a isso vamos a isso equipa, esperemos um bom jogo de hoje começa o jogo, primeiro tempo, já estamos nos 10 minutos, até agora sem nenhuma oportunidade e a primeira oportunidade é de pontapé de canto mas há aqui um falhanço e é importante não perdermos, não perdermos é uma situação importantíssima portanto, Ajax a empatar connosco ao intervalo, vamos ver como é que corre a segunda parte estou curioso com as estatísticas, mas parece-me um jogo com poucos remates começa então o segundo tempo boa bola de Neskens, vai passar a Bergkamp, que tenta fazer o golo e falharam também portanto, melhor a equipa do Ajax, está a jogar muito bem, mas há uma grande defesa do guarda-redes eles continuam a insistir, estão mais pressionantes, estão mais atacantes, mais perigosos nós estamos a ter poucas oportunidades e temos agora a primeira substituição Veloso tem um cruzamento, passa a Nené, que tenta um pontapé de bicicleta e é o golo, 1x0 para nós, estamos a ganhar, fora de casa, contra a corrente do jogo, malta 1x0 para o Benfica, e o Benfica somos nós para quem não é do Benfica, não interessa, aquilo que interessa é individualmente cada treinador e agora é tentar aguentar, malta, é tentar aguentar 1x0 e podemos sair daqui vencedores aqui uma substituição para o adversário e ganhámos isto, malta, ganhámos na nossa estreia no modo carreira muito, muito bem, grande, grande resultado vou aqui só às estatísticas portanto, exatamente 1x0 para nós 6 rematos a 4 ganhámos em 5-3-2 o adversário joga em 4-5-1 faz mais 10% de posse de bola mais 6, portanto, mais 2 rematos do que nós 6 rematos para eles, 4 para nós e ganhámos 1x0 vamos ver os resultados e a classificação é uma estreia em grande no nosso modo carreira Canja, empate a 0 com estrelho temos o Medinas a ganhar 2x0 na sua estreia contra o A.D.A.I.O. o A.D.A.I.O. é um subscritor que foi repuscado foi o último subscritor a ser repuscado temos o Messi CR7 a ganhar 2x0 ao Johnny Costa um duelo entre dois treinadores que passaram nos Portugale ou estão nos Portugale o Mr. Zonin perde contra nós nós conseguimos uma boa vitória aqui temos o empate do Rafa contra o Andrei um igual R.Pirro, o campeão em título da taça do modo carreira e do modo carreira perde 2x0 na sua estreia com o Carlos Gratival aqui com uma expulsão mas já estava a perder 2x0 grande desempenho do Carlos o Linick Telmo empate a 0 com o Rodas Minas e temos o David José a perder 2x1 com o Simões que começa em grande forma temos aqui muitos jogos muitas notas imprevisíveis quem serão os 8 primeiros a passar à final nesta liga passam 8 de 16 portanto do 9 para baixo não passam lembrando que nós temos de passar obrigatoriamente portanto nós vamos ter que estar na final de para onde der no entanto vamos dar o máximo em cada jogo portanto se a gente ficar abaixo do 8º lugar passa os 7 primeiros mais nós olhando então para a outra liga a liga 2 nós temos já uma classificação curiosa muito curiosa e temos já aqui a lista de resultados de hoje temos o empate do Leandro contra o Mateus o Zé Tigreza ganha na estreia contra o Pinto Blue temos o Zinx a ganhar um 0 ao Duarte Inácio o Mauro ganha 2x1 ao Leandro Paiva o Banharistas perde 2x0 com o Uruguayense Metusalém Severino empata a 0 contra o Mister Cascão temos a Rosilaine a estrear-se com uma vitória parabéns contra o Jorge e temos o Lille Jeppe a perder em casa contra o João Rodrigues portanto grandes jogos aqui ouvi dizer que houve muitos resultados imprevisíveis estatisticamente para quem viu e temos então aqui um começo em grande para a Rosilaine que tem tido dificuldades nas duas últimas edições em que participou e agora começa com o 1º lugar lembrem-se que passam os 8 primeiros à final e os 8 últimos serão então eliminados portanto começamos da melhor forma no modo carreira não utilizámos o Eusébio estava a treinar mas aqui o que importa não é o nome do jogador neste caso o Nuno Gomes ou o Eusébio são iguais e eram bem diferentes na vida real nós temos uma equipa de portugueses onde podemos ativar o bónus de nacionalidade e foi isso que fizemos utilizámos pelo menos 6 jogadores da mesma nacionalidade utilizámos quase todos os jogadores nas posições certas com exceção de 2 o médio ofensivo centro e o defesa esquerdo defesa esquerdo não temos portanto fomos obrigados a usar um defesa direito quanto ao médio ofensivo estava a treinar nós temos o Rui Costa o Rui Costa podia estar a jogar mas não está ora bem vamos pôr jogadorzinhos a treinar mas primeiro fazer aqui uns amigáveis e eu para fazer os amigáveis vou utilizar a mesma tática que tinha usado como eu disse é uma tática bastante defensiva e mostrou resultados vamos repetir o 11 inicial apenas adicionando o Rui Costa na posição certa portanto vamos fazer então 3 amigáveis por exemplo vamos começar com o Simões que começou muito bem com uma vitória e aqui ganha-nos portanto não correu bem este amigável vamos fazer por exemplo contra o Linic Telmo e aqui ganhámos muito bem boas melhorias 19% e acabamos com o Rodas Minas um subscritor também que conseguiu entrada para este modo de carreira 4 a 0 boa vitória então os jogadores melhoraram mais qualquer coisa ontem o plantel valia 281 milhões e agora vamos ver quanto vale após estes amigáveis vou pôr o Nuno Gomes a treinar aqui vamos pôr o Xalana Correia e aqui pode ser o Prodome olhando para o nosso plantel vale agora 284 milhões portanto as sessões de treino e os amigáveis ajudaram o plantel a evoluir e é assim que se vai evoluindo devagarinho o valor do plantel neste momento o plantel mais valioso é o do Estrilho com 289 milhões o Estrilho está a evoluir bem o plantel através de amigáveis e treinos e tem um plantel que faz bônus nacionalidade italiana embora tenha alguns jogadores de outras nacionalidades mas consegue facilmente fazer até tem o Cristiano Ronaldo na sua equipa das Juvenos o que é curioso não sei se está aqui por exemplo o Manchester United para ter o Ronaldo tem também o Ronaldo e depois temos por exemplo o Real Madrid do R. Pirro que também tem o Cristiano Ronaldo portanto temos três Cristianos Ronaldos neste campeonato é incrível é incrível três Cristianos Ronaldos neste campeonato uma curiosidade muito muito interessante Messi temos aqui um penso que não há mais nenhum acho que não há equipa do Paris Saint-Germain não não há exatamente não há e é isto muito interessante o nosso próximo adversário vai ser o Medinas um colega de grupo que também ganhou no início a equipa dele é o Boca Juniors portanto temos de ter alguma atenção como é óbvio provavelmente temos de tentar jogar mais ao ataque e não tanto à defesa nós taticamente agora estamos numa fase um bocadinho chata que não estamos a conseguir táticas eficazes embora hoje no modo carreira tenha corrido muito bem vamos dar um saltinho pelas outras contas nós jogámos contra jogámos a nona jornada contra o grupo Sintra Crew que é um dos melhores grupos do mundo e agora está numa excelente fase e nós nos Portugal estamos numa péssima fase entrámos numa espiral negativa que nos está a deixar um bocadinho desmotivados e temos que ganhar forças para arranjar essa motivação para voltar ao jogo em grande o Miquel joga contra nós e eu infelizmente já sei o resultado enfim vocês vão perceber rapidamente o que se passou e cá está a resposta portanto expulsão de início aos 5 minutos e o jogo acaba é terrível quando isto acontece principalmente quando depois da expulsão há uma grande penalidade isto é terrível quando o OSM nos faz isto certamente o jogo era totalmente diferente totalmente diferente mas é assim o futebol é assim o OSM e paciência nós tivemos uma jornada outra vez negativa o Medinas arriscou e não resultou o 4-3-3 a não resultar e estou a notar algumas dificuldades em certos 4-3-3 ultimamente temos o Johnny empatar na sua própria casa portanto é uma jornada muitíssimo negativa o Baba Bufias ganha 2-0 ao CPN e temos o Bruno empatar em casa portanto um péssimo dia para nós a batalha está praticamente perdida e agora temos apenas uma jornada para tentar dar a volta que sabemos que é quase impossível portanto aqui vamos perder a batalha e já perdemos contra o Sintra Crew aqui tivemos uma jornada excepcional os nossos jogadores tão de parabéns fizeram uma jornada quase perfeita com 4 vitórias e 1 empate e voltámos a estar na frente do marcador contra este grupo árabe e finalmente não vamos perder as 3 batalhas pelo menos isso aqui somos obrigados a ter uma jornada perfeita na próxima jornada sabemos que isso é possível mas é altamente improvável ok nós precisaríamos de fazer os 15 pontos para empatar para ganhar com 70 67 isso é quase impossível e infelizmente vamos cair no top 10 mundial os Sintra Crew conseguem fazer aqui mais uma excelente ronda e pressionam aqui o top 4 o Elite Legends World também está numa fase aceitável está muito bem consolidou-se no top 10 e nós estamos a baixar de repente estamos a baixar e vemos-nos numa situação que não estamos habituados devido a sucessivos problemas enfim problemas em alguns níveis a nossa academia também está a ter alguns resultados inconstantes portanto nós descemos agora para 55 e temos de voltar a ter a nossa capacidade porque é normal nós estamos há muitos anos no top e agora estamos a desmotivar um bocadinho e temos de voltar a ganhar forças para motivar isto é importantíssimo para cada um de nós lembrem-se que ganhar dá muito trabalho mas continuar a ganhar a longo prazo é que é realmente um desafio inacreditavelmente difícil dando aqui um saltinho pelo campeonato regional malta este dia é muito importante para nós eu não sei o resultado mas era muito importante ganharmos como o nosso 4-3-3 não tem resultado ultimamente eu decidi mudar bastante o 4-3-3 mudei ali algumas coisas e hoje é um teste importante para ver se está mais forte ou não e eu preciso de arriscar no campeonato regional se quer ter outros resultados vamos lá jogo contra o ad fónix começa a perder aos 3 minutos no primeiro remate golo golo bora está muito complicado malta muito complicado a nossa vida 2-2 fónix um jogo com muitos golos ele provavelmente está também a jogar ao ataque vamos lá equipa precisamos de um golo vermelho para eles bora lá temos de aproveitar isto temos de aproveitar então é pá porra só há golos para eles depois da expulsão caraças fónix isto é isto é mau demais pá que raio de jogo é este outra vez pá porra o dobro da eficácia para eles caraças pá isto complicou-nos muitíssimo não é como é óbvio ele joga em 6-3-1 e faz dois golos em 6-3-1 esta vitória punha-nos em igualdade pontual com o Osvaldo ficávamos ali perto do primeiro lugar e nós precisamos de uma fase muito boa para passar à próxima fase do campeonato regional e este resultado prejudica-nos nas nossas ambições porque é um resultado em casa é um resultado em casa o nosso estádio já está relativamente evoluído portanto já está a nível 2 estou a tentar passar para nível 3 e prejudica-nos muito portanto é um resultado que nos prejudica muitíssimo muitíssimo mesmo enfim foi um bom resultado para o Adeba que está no lugar 6º portanto está em 6º classificado Adeda Adeda mas é revoltante a gente precisa dos pontos e não estamos a conseguir não estamos a conseguir é curioso também a equipa que o Osvaldo Abreu fez ele fez uma equipa com 11 titulares e é inacreditável isto e realmente tem resultado ele ganhou-nos com isto portanto tem 3 bons avançados tem 3 bons médios tem 4 bons defesas e acabou ele joga com a equipa todos os jogos cansada às vezes joga com muitos muitas vezes joga com jogadores a 50 e tal portanto por exemplo este já jogou 3 vezes este já jogou 2 vezes os médios fracos também jogam este já jogou 4 vezes este já jogou 5 e é inacreditável os bons resultados que ele consegue ter mesmo jogando com jogadores muito maus mesmo é inacreditável ele tem um ataque muito forte e assim mantém bons resultados durante um longo período eu nunca vi uma equipa tão arriscada o Osvaldo já falou comigo e disse que foi prepositado ele quis mesmo fazer uma equipa assim arriscada e muito forte de 11 inicial não há nada contra neste momento está em primeiro portanto não podemos criticar malta terminamos o vídeo de hoje obrigado a todos por estarem connosco obrigado a todos pelo vosso apoio nós fizemos algumas mudanças a nível de legendagem portanto a legenda já não aparece no vídeo seguindo as vossas sugestões mas vocês quiserem legendar o vídeo podem clicar aqui indo ao vídeo basta clicarem neste símbolo do legendas ao clicarem vai-vos aparecer aqui a legenda se vocês gostam de como está este formato vocês conseguem editar o formato da vossa legenda clicando nesta chave depois nas legendas escolhem a língua que querem podem escolher até português vai estar disponível e clicam nas opções para pôr por exemplo fundos neste caso aparece aqui mudou a cor da letra podem pôr o fundo neste caso até nem nem está ok opacidade do fundo portanto podem pôr um fundo preto por exemplo podem editar à vontade as características das legendas ok portanto só tem legendas agora quem quer um abraço e obrigado por estarem connosco é muito importante deixarem um grande like no vídeo e obrigado por todo o vosso apoio em especial ao nosso amigo Zé Tigresa que nos deixou hoje uma doação e a gente agradece imenso todo o apoio nós somos um canal pequenino num contexto global e toda a vossa ajuda é preciosa obrigado a todos e vemo-nos já amanhã no terceiro episódio mas segunda jornada do nosso modo de carreira obrigado também a todos os nossos presidentes do canal até amanhã malta um grande abraço bons resultados a todos e aí e aí